Se você está comprando criptomoedas, você tem que entender que você não pode deixar em corretora. Se você está deixando em corretora, você está deixando seu saldo em risco, porque criptomoedas é descentralizado. Ele foi criado com o intuito de você fazer a sua própria custódia. Então, se você está comprando Bitcoin e deixando outra pessoa fazer a custódia, esses Bitcoins não são seus. Esses Bitcoins é de quem está fazendo custódia. E se do nada eles quiserem roubar e fugir com isso aí, eles podem. Se do nada for hackeado, eles podem. Se o Estado chegar lá e falar, bloqueia a conta de fulano, eles podem. Então, não faz sentido você investir em criptomoedas e manter esse saldo em corretora. Você tem que colocar esse saldo numa carteira. Você que tem que fazer a sua própria custódia.